Olha a molezinha que nós estamos enfrentando aqui Rali dos Sertões Oferecimento Canal Valne Santos Pessoal, nós estamos indo ali Eita Segura Não sai da estrada não, menino Nós estamos indo ali Filmar o Boi Salgadinho Agora isso choveu ontem Olha Olha o sistema aí, ó Falta só uns Uns 5 quilômetros Só falta a música Pra dançar, mas aqui o carro já tá dançando aí Eita porra Menino encostou, viu Alex Agora Deixa logo o like Nesse vídeo Que é pra A gente compensar O esforço Nós já viemos, nós estamos vindo de Iatí E aproveitamos a passagem Pra entrar aqui em Guaraci E fazer um vídeo com Boi Salgadinho Um vídeo aí totalmente diferente Dos que a galera é acostumada a ver E O que que acontece E aí a gente tá fazendo uma rifa De um iPhone 11 Pro Max 256 GB Seminuo Também já pra Essa questão das ajudas Dos Deslocamentos E pra Ver se consegue A aquisição desse novo drone Um drone mais rápido Um drone Que a gente consiga Voar mais perto Das coisas Dos objetos Né E A gente até o momento Olha a lida do sertão Amigos aí no carro de boi Bom dia senhores Bom dia Oi Na lida né Paz Como é que tá Iguaraci Tá bom todo E sábado João tá aí No boi salgadinho Na carreira Foi beleza Bom trabalho aí Olha aí É Enquanto vamos na estrada aí Tá fácil não Viu Não tá fácil E eu vou atrás De assistir Já vi Já tá mais Tachando lá 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 está longe Já tá saindo Viu Lá lá está lá Lá está longe E vai E vai Boião danado para aqui, não é? Ui, ui, ui o gato é bacana, esse povo está muito bom vou botar um galinho vai de gado olha o bicho é bonito ele parece até maior é, ele fica levantado dá mais uma postura aí pessoal a oportunidade de ver dois salões correndo aí, sábado e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e aí Não tem medo do punhão não. Não tem medo do punhão não. Rapaz, o Alex já subiu aqui na cerca. Vem, Raul Ney. Segura aí. E aí, dá pra mãozinha. E aqui quebra, Raul Ney, aqui tá seca. Cuida, Alex, falta a saca aí. É, tá seca, eu tô pisando aqui no morão. Pois é, o boi salgadinho, como você nunca viu. Aí, solto, refugado. O bicho pisa maneiro, viu Alex? É. Bicho pisa maneiro, né Alex? Bicho pisa maneiro. Bicho pisa maneiro. Bicho pisa maneiro, certo? Bicho pisa maneiro. Bicho pisa maneiro. Bicho pisa maneiro. quando ele olha para o meu lado aqui, eu, dentro do currão aqui, né, aqui dentro da pista, ele olha para o lado da gente, eu não vou mentir que, né, não dá vontade de pular para o outro lado logo. Olha pessoal, comparando aí ele com o outro touro que tem lá na frente, ele já é quase do mesmo tamanho. Mas ele, só espera nele vindo enquanto, né, homem? É nada, eu botei até a outra câmera aqui, ó, já guardei ela aqui porque se ele viesse eu já daria um jeito de pular. Eu ia pisando aqui nesse meio aqui, eu ia descendo, né? Esse cara está foda. Você vê, observa aqui o porte do boi sagadinho, ó, diferente, até desse outro nelório aqui, ó, você vê que ele é musculoso. Ele é mistista do nelório, ele é um nelório com mistista. É um cruzado do nelório com o pé duro, é? É cruzado do nelório com o pé duro. Aí fica um mistista do nelório. É um boi de coragem. O nelório puro é frouxo. Ele só tem arranque, né, o nelório? É, ele só tem zoada, mas frouxo. Agora o pé duro com o nelório tira sangue ruim, viu? Tira, tira gente, né? O bicho é entroncado. Aí quer chegar mais pra perto, pode ir, né, espalgado? Não vem, não. Vai, Faneu, eu fico por aqui. Vai, só filmando vocês, vai. Faneu, vai não. Não, acho que está bom nessa distância. Tá de boa. Pois é isso aí, ó, pessoal. Estamos aqui com o Raul do Boi Salgadinho. Se você já deixa aquele like. Compartilha esse vídeo aí pros seus amigos, quem é seu canal Valnei Santos. A gente sempre tenta trazer um conteúdo de qualidade. E decidimos passar aqui pra fazer esse vídeo, esse conteúdo original, né? Pra nossos inscritos. Nossa, meu Deus. E o pessoal que é inscritos aqui no canal Valnei Santos. Vai botar pra perto aqui. E aí, aí, ó. E essa imagem aqui em 4K, muita falta. Fica show. Estamos filmando aqui em 4K pra vocês. Olha aí. Olha aí. Vai botar pra casa, né? E aí, Alex. É... Tu pode encerrar nessa daí, com a outra nessa daqui. Contou filmando com o celular aqui, ó. porque vamos lá. E aí, né? Nemolau, amarr. hai que tá lá? E aí, tchau tchau. Oi salgadinho 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 Não sei se o vídeo fica bom com essa câmera aqui mas a outra Alex tá com ela O capinho aqui é alto É a Tonho ali A agulha de Assis Olha lá Entrando um capinho Bora lá Aqui é a casa de Assis Onde acontece É A festa Onde acontece a recepção da raquerama As pessoas Que vem É Curtir a festa do boi salgadinho É É Aqui E aí cara Tá fazendo amizade com o boi Tô Tô amigo Amigo indo pra um dele já Agora É Muita foto do boi Agora tem umas fotos bonitas Assis Oi Agora o boi tem umas fotos bonitas É Consegui saindo Consegui umas fotos bonitas do boi Tira até uma foto de Antônio ali É A viagem deu certo Já estamos aqui Tomando o Guaraná Olha o Assis Cuidando no almoço Ei vaquerama Uma da tarde Estamos saindo aqui do sítio Parauna Grossa aqui da Fazenda de Assis Vaqueiro Agora nosso destino É Granito Pernambuco A capital Nossa É É Granito Granito tem muitas histórias Mas não tem uma identidade assim Nessa parte da cultura Infelizmente As outras cidades Estão pegando as patentes aí E é granito Que é bom Não fica com nada É Granito Pela história Foi das primeiras cidades A ter A Vaquejada A pega de boi Eu não estou lembrado direitinho Sobre a história Mas tem uma história lá Que Há muitos anos atrás Era solto Do lado da igreja Lá de granito Um O gado Para os vaqueiros Sair E derrubar Mas Depois eu vou trazer Essa história para vocês E ó Nesse momento Estamos Indo para casa Passando aqui Pela entrada de Iguaraci Portal Agora Vamos Sentindo Custódia Custódia Serra Talhada De Serra Talhada Granito Salgueiro Serrita Depois Granito É isso aí Deus nos acompanha Tá? Amém Todos 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 TV Legenda por Sônia Ruberti